o salve galera to class paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje vou trazer para vocês aqui tá um bug na fazenda beleza galera isso mesmo neste bug galera você vai precisar ou de um motor gerador ou da própria caixa da fazenda beleza mas de início o que você já tiver o motor e gerador eu aconselho que você faça com ele tá se você não tiver você utiliza a caixa da fazenda vou explicar para vocês como é que faz tá o gerador e motor você vai vir com a moto pra cá tá vendo galera vamos aqui pra cima e tem um bug galera que a gente coloca que vai precisar de uma ferramenta tá no caso aqui uma machadinha de ferro vou estacionar a moto aqui ó vou colocar o motor aqui no chão tá galera deixa eu colocar ela aqui ó vamos colocar ele pra cá aqui mano para quem joga pelo teclado e mouse aqui é horrível você vai colocar o motor aqui ó e também não tô com a machadinha de ferro vai colocar no automático olha só o bug galera ele vai tentar pegar a as coisas de carvalho que tem ali e ele entra dentro desse riacho olha que barato de louco tá se você for fazer com a caixa da fazenda você procura onde está a caixa tal usabilidade de observação tudo mais traz a caixa para cá nesse cantinho e você faz aquele mesmo procedimento que eu fiz ali é a que eu vou fazer aqui agora ó porque você não consegue entrar tá com gerador ali porque você tem que colocar no automático mas você consegue sair daqui sem utilizar essa ferramenta tá então deixa eu colocar aqui ó eu vou utilizar a habilidade aqui de corrida mano para poder você tá lembrando lá eu vou fazer um corte também que ninguém merece né até na parte de lá de cima toma muito cuidado também com os invasores caso tiver invasores aqui pela sede um deles aí você faz a eliminação deles aí para eles não tiver com gerador na mão beleza fazer o corte aqui já volto galera já estamos chegando aqui tô atrás da do celeiro né da grande fazenda e agora que a gente vai estar utilizando esse bug mano eu vou falar uma coisa aqui para vocês sobre esse bug tá galera eu tô trazendo para vocês aí é mais por questão de curiosidade né mostrando aqui que tem esse bug funcionando para quem quiser fazer aí é desta forma eu ainda prefiro o modo dual trick tá bom no possivelmente esse daqui eu vou pouco utilizar só vou trazer para vocês porque ele é bem complicado de ficar fazendo de ficar entrando e tudo mais aí você vê aí se você gostou e se você deseja tá fazendo ele aí tá bem ó então a gente vai soltar o gerador aqui tá vendo vocês viram a posição aí mais ou menos desse dessa forma se vai utilizar o modo automático que era a personagem do sozinho tá graça personagem eu vou entrar o personagem dando sozinho velho bem que fez autosave e prontinho galera já fechei e abriu o jogo nossa que jogo bugado cara é deixa eu acho que aqui não vai vamos ver se vai funcionar agora que a gente vai fazer a gente vai estar utilizando o modo alto e rapaz eu tava explicando eu tava explicando bem não deu certo tá galera a gente vai ter que colocar ele um pouco mais pressionado aqui tá vendo ele ficou preso aqui na na portinha a gente não vai conseguir passar tá vendo então a gente vou fechar o jogo aqui pera aí não dá para agachar não dá para pegar também eu vou fechar o jogo eu vou abrir de novo e vou reposicionar esse aqui caramba ainda bem que não não deu tempo de explicar o negócio deixa eu fechar aqui galera e prontinho galera já fechei e abriu o jogo agora a gente vai colocar esse aqui e vamos ver se nessa posição ele solta vamos ver se ele vai conseguir entrar aqui galera vamos lá tem que ser de primeira tá vou colocar ele aqui nessa nessa parte aqui ó e entrou tá vendo conseguimos aí só que tem um problema né galera a gente ó o zumbi já viu a gente ó tá então deixa eu mostrar a posição aqui pra vocês acho que não tá vendo a gente e olha esse cara ele ficou travado tá vamos ver se a gente consegue se a gente vem por aqui se ele enxerga a gente você viu que ele olha lá aquele enxerga a gente tá vendo a gente tem que vir aqui também nessa posição então você coloca mais ou menos dessa posição aqui tá vendo próximo desses três aqui tá vendo ó e e chama o único problema que não dá para gente como que eu posso dizer se o zumbi tá vendo a gente ali ó não dá para ele sair aí comenta aí galera que que vocês acharam aí vamos ver se o zumbi ele vem pra cá vou fabricar já uma lança de madeira aqui ó eu tô sem madeira eu pego nas mensagens vamos ver se ele tá vindo tá galera que a gente tem que ficar aqui próximo ali você viu que tem um cantinho que ele vê a gente não não tem como ele sair certo o que é que eu vou fazer vou fechar o jogo aqui vou atrair os zumbis e vou correr aqui pra dentro aqui tá galera deixa eu fechar o jogo aqui e abrir de novo para já fechei abri o jogo aqui novamente aqui ó pera opa vamos lá corrida você não queira para utilizar dela daqui a pouco tá galera para utilizar ela aqui agora não a gente vem para cá ó vamos ver o zumbi ele não vê a gente aqui tá a gente vai atirar no zumbi deixa a minha habilidade de corrida de carregar galera perfeito já carregou a gente vai dar um tiro nele aqui ó pá aí ele vai vir para cá ó deixa eu já tirar a K47 a gente usa a habilidade de corrida tá vendo que os zumbis eles vão vir atrás da gente mano só que esse personagem correndo sozinho aqui tá me deixando nervoso já com esse jogo tá mano personagem mano jogo todo bugado cara é bug para tudo qualquer lado mano a gente vem para cá agora a gente fica mais ou menos aqui coloca habilidade peraí ó vir para cá no cantinho a gente entra tá agora vamos colocar aqui a lança de madeira vamos chamar atenção desse esse zumbi viu a gente vamos achar um cantinho aqui ué porque esse zumbi tá por cima da caixa gente vamos ver se ele ó perfeito aqui eles vê eles eles estão vendo a gente tá grá vamos esperar aqui a zumbizada vem vamos ver se eles vai causar dano da gente olha ele causa dano grá que da hora mano da hora do caramba a gente vem um pouquinho para trás aqui ó olha eles causar dano doido vai segurando mano a gente tem que ficar ligeiro aqui tá traz eles para próximo aqui da porta aqui ó nessa porteira a gente faz eliminação vamos ver aqui ó se a gente fica aqui ó ó aqueles também vem tá então tem que ter uma certa distância e a gente consegue tá fazendo a eliminação deles de uma forma simples aí tá vendo ó estão na lança de madeira para lembrar que eu tô com as maiores modificações da lança aqui tá você pode estar utilizando vamos trazer o gigante o gigante selvagem aqui pra gente poder ver beleza agora comenta tá galera deixa nos comentários aí se você gostou do bug se você é legal é legal porém é bem trabalhoso né vocês viram ali é só você descolar primeiro vou primeiro você faz o bug né primeiro você faz o bug coloca a caixa que se você tiver um gerador ou motor vai ser bem mais rápido para você né pois você vai conseguir fazer o procedimento aí cadê os zumbis mano não estão vindo não sei se eles estão ali por ali perdido ó vamos ficar mais mais por aqui ó acho que aqui por aqui ele vê a gente né é aí você conseguiu posicionou certinho aqui aí já era tá grava só trair os zumbis o que eu aconselho você vir com a arma né tipo uma de longo alcance para fazer esses esquemas aqui porque vai vir um zumbis pequenininho cara um zumbis pequenininho ele vai atrapalhar a gente aí né galera pera aí deixa olha lá eles estão vindo aqui ó vamos encher aqui tá olha estão chegando próximo beleza aí a gente fica de longe ó cadê ó pera aí que eles estão acertando a gente aqui ó tem que tomar cuidado tá vem pra cá ó tem que tomar muito cuidado tá tem que achar uma posição aqui que a gente consiga ah mano o gigante selvagem e tá pego o gigante selvagem ele tem um alcance muito grande tá então provavelmente tem que pegar uma placa aí deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se eu tenho uma beleza eu não tenho nenhuma placa então vamos tentar aqui na lança mesmo deixa eu achar um cantinho aqui que a gente consiga ó então achei um cantinho aqui tá que a gente consiga tá que a gente consegue tá acertando eles ó só caçar o cantinho tá mas se você tiver opa acertou a gente aqui tem que tomar cuidado tá vamos ver se a gente acha outro cantinho aqui ó deixa eu comer aqui esse gigante selvagem aqui é treta se você tiver uma placa é ó peraí que aqui ó tá vendo ó a gente acha o cantinho se você tiver uma placa é melhor tá pois a placa ela já ela já é própria pra gente fazer a eliminação desses gigantes selvagens ó dá um golpe espera não fica muito acelerado no golpe não né porque senão ele pode estar se ativendo aí ó perfeito vamos lá vamos continuar pra ver se a gente consegue de uma boa olha aí ó na lança de madeira hein galera quem diria hein velho que esse jogo ele é todo bugadaço dessa forma agora vamos chegar um pouco mais próximo desse outro aqui ó deu dois nessa nessa invasão espera que eu acho que eu fiquei muito próximo tá vamos ver aqui ó aqui ficou legal beleza opa deixa eu encher aqui vamos ver onde que a gente vamos trazer um pouco mais pra cá ó ver se aqui a gente consegue ter acesso a ele ó acho que ele vai vir mais pra frente um pouco mais pra cá aí perfeito perfeito tem que ficar achando a posição pra gente tá acertando ó opa aqui ficou muito perto vai pra cá caraca mano tá acertando a gente pra chuchu aqui hein velho peraí deixa eu colocar aqui encher esse negócio aqui a placa é a melhor opção tá galera deixa eu vir pra cá a placa seria se eu soubesse te atrasar a pá esqueci vamos vim aqui ó ó aquele veio a gente vou chegar um pouquinho mais pra cá tem que ser bem bem ligeiro tá galera opa um pouquinho pra frente aí opa peraí 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 traz ele pra cá aí conseguimos acertar tá galera fechei ó conseguimos achar um cantinho aqui ó só que ele tá acertando a gente mano tem que caçar um cantinho que ele não acerte tá beleza aí deixa aí nos comentários galera o que você achou sobre esse bug aqui e de preferência traga uma placa tal ou você acerta ele e volta um pouquinho pra trás tá vendo ó acerta ele e volta pra trás é que ele tá acertando muita gente aqui ó vamos pra lá opa mas vocês viram aí né galera deixa eu vir aqui opa cadê o cantinho bacana vamos ver se é que ele não acerta a gente ó ó que ele já vai vim atacar a gente um pouco mais pra frente aí perfeito aí caraca mano aqui foi intenso tá galera o que eu aconselho aí você agora tem pelo menos a utilidade aí pra placa né gigantes selvagens aqui ou você acha um cantinho né que é bem treta ou você usa a placa de trânsito aí beleza eu aconselho aí mano tá utilizando a placa de trânsito acho que é melhor aí eu devia até ter trazido uma placa de trânsito aqui pra gente poder tá fazer a eliminação dele porém vocês viram aí que você encontrar um cantinho certinho aqui você consegue fazer a eliminação dele né porém é bem chatinho tá agora galera é aquela mano eu trouxe bug e divulguei com vocês aí e aí você vai fazer? o que você achou? deixa nos comentários aí se vale a pena ou não como tá em fase de teste ainda pode aparecer algum outro bug tá galera pra gente poder tá ó entrando mas só que o problema é que não dá pra gente sair né velho eu vou ver se eu encontro alguma outra forma galera a gente tá bugando esse fazendo esse bug aqui tá galera pois tem muitas coisas pra gente poder tá aperfeiçoando aqui tá de início aí eu peço o seu like deixe seu likezão aí pra fortalecer beleza? se tiver dúvidas deixe aí nos comentários um grande abraço e fui! valeu galera! sucesso! sucesso! Transcrição e Legendas Pedro Negri